Esse vídeo mostra o desespero das crianças. Sete crianças entre 4 e 13 anos de idade estavam na van. Os vizinhos viram o acidente e correram para ajudar. Todas as crianças estavam em pânico, feridas, né? Todas estavam chorando muito. A professora que estava dirigindo estava de cinto de segurança, né? E a gente não conseguia tirar as crianças pela porta. Tirou eles pelos vidros, porque as portas não abriam. Aí todo mundo foi tirando. Na hora que eu cheguei já tinha um monte aqui no chão. Aí cada morador foi pegando uma criança para consolar mesmo, porque eles estavam pedindo socorro, falando que eles estavam morrendo. Foi na hora que todo mundo se estabilizou e cada um pegou uma criança. Segundo testemunhas, a van subia essa avenida aqui do Jardim Petrópolis. Já o caminhão vinha por essa outra rua. Ele não tinha respeitado o sinal de pare. Foi aí que ele bateu no lado da van onde todas as crianças estavam. Estava correndo. Ele foi tentar virar para desviar e não conseguiu. O motorista fez o teste do bafômetro, o que deu negativo. Eu acredito que foi uma fatalidade a princípio, né? E outra que a sinalização deficiente ali na rua Andrômeda, onde vinha o caminhão. Na rua Andrômeda tem um pare, mas já está bem apagado. Como já era de noite, provavelmente ele não viu aquele pare ali, que estava apagado. E na outra rua aqui, na rua Neto, que é onde transitava a van, não tem pare, nem sinal, né? A motorista da van ficou ferida e não conseguiu sair do veículo até a chegada dos bombeiros. A que estava dirigindo não conseguia sair de dentro. O que ela fez foi ligar para a escola, para os pais, ligar para o SAMU. Mesmo com a perna dela machucada, ela tentou entrar em contato com o corpo de bombeiro, né? Os pneus da van escolar estão carecas. Neste vídeo, uma testemunha diz que as crianças não usavam cinto. Galera, por que eu falo para vocês que estão de cinto de segurança em van, que eles não obrigam as crianças a usar cinto de segurança nas vans, a maioria das vans. Acidente gravíssimo aqui no Jardim Preto Petrópolis, aqui envolvendo criança vítima aqui. Todas as crianças foram levadas para o UGOL. No hospital, durante a noite, os pais ainda aguardavam informações. A neta desta mulher estava na van. Ela está regular, né? Cortou a testa, está lá para dar ponto e vai fazer a tomografia. E o susto? Como que foi para a senhora? Ai, eu quase enfartei. Misericórdia. Minha neta, meu Deus do céu. Não só por ela, por todos, né? Porque é um monte de criança, né? A Ângela é filha da motorista da van. Ela acompanhou as crianças até o hospital. Eu vim com elas na ambulância, não tem nenhum estado grave e estava todo mundo consciente, não tinha ninguém desmaiando, estava todo mundo consciente. Conversando, estava todo mundo pegando a minha mão. Eu conheço as crianças, por isso que eu vim com elas, porque elas já têm mais intimidade comigo. Então eu vim com as crianças, conversei com elas, mantive elas calmas. Ela diz que foi um susto para todo mundo, mas que os pais se tranquilizaram. Está todo mundo mais calmo depois que vem a notícia que não tem ninguém em estado grave.